Música Saudações amigos, eu sou o Cristiano Gonçalves, ufólogo apresentador do programa Contato Ovinofologia no canal no Youtube com esse mesmo nome e amanhã, sexta-feira, às 20h, estarei com o Rodrigo Cunha no canal Rodrigo Cunha Brasil Praia de Atafona a gente vai participar de uma live lá convite do Rodrigo, vou estar trazendo pra vocês muitas coisas a respeito da incursão que eu fiz em 2019 na Chapada dos Veadeiros inclusive o Orion, que está aqui comigo foi de lá que ele veio e a gente vai estar batendo um papo bem legal a respeito de tudo que eu vivenciei por lá das entrevistas, vou mostrar algumas fotos então, é sexta-feira, dia 27 de agosto às 8h da noite aguardo vocês é sexta-feira, dia 27 de agosto a gente vai estar batendo um papo bem legal a respeito de tudo que eu fiz em 2019 na Chapada dos Veadeiros